Diz assim, E eu vim aqui nesta noite adorar. Será que não é verdadeiramente o Cristo? Eu sempre gosto de falar sempre essa palavra. Qual foi a tua motivação de estar neste lugar nesta noite? Eu creio que a motivação deve ser só uma. De vim adorar a Deus. Porque tem sido pregado aí, porque... Vai na minha igreja. Interessante, não é? Como é que Deus é tremendo, não é? Eu dirigia uma congregação em São Pedro, na aldeia. Ali no Morro dos Milagres, não é? Eu gosto de sempre ficar assim, tranquilo, não é? E era antes que o culto começar, a gente fica tudo assim na frente conversando, né? E tinha um bom lá que ele estava se largando das drogas. E também ele tinha levado um combo, acho que de moto, ele estava com a perna engessada. E aí passou um irmãozinho, um filho que estava com o braço, e chegou para ele e falou, E eu vou lá, estou conversando com ele. Ó, vai lá na minha igreja, ele está na frente, está na igreja, não está na igreja, não é? Vai lá na minha igreja, que você vai ficar curado disso aí. Eu falei, mas o meu Deus que está lá na tua igreja está aqui também. Então, o interessante é que a nossa motivação não vinha cá do Senhor, não é porque aqui é melhor do que o outro cara, não. É porque a presença de Deus se faz aqui neste lugar. Porque o pessoal falou assim, Ó, aquele homem saquei de tudo na minha vida. Esse é o Cristo. E o que ela fez? Ela foi avisar quem? Ela foi avisar as outras pessoas. Porque aquilo que é bom para cada um de nós, nós espalhamos para os outros. Não é? Se você vai na casa de alguém e come uma comida gostosa, o que você vai fazer? Ó, pode ir lá na casa da irmã Fátima, da irmã Maria, da irmã Joaquina, que ela faz uma comida que é dentro, não é? Mas sim, quando a gente tira isso. A gente, a gente, a gente só tira isso na rua, não é? Não queria comer uma quentinha gostosa, não é? Não, não é? Não, não é? Aí eu falo, pô, aquela fana de pau lá, a quentinha dela é muito boa. Por quê? Alguém comeu lá, gostou e está fazendo a propaganda. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Quando você vê que Deus está fazendo maravilhas, não é só trazendo bênçãos para a sua vida, não. Aí você tem uma vida tranquila, uma vida alegre na presença de Deus. Aí você começa a indicar para outros. Para que Deus se faz presente naquele lugar. Não é porque aquele lugar é melhor do que o outro, não. É porque a presença de Deus se faz naquele lugar. E por isso que é bom. Então Deus se faz presente aqui neste lugar. E hoje vai ser muito bom. Amém. 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 Aleluia. Vamos ficar de pé. Salve-me do Senhor. É uma equativa, não é? É uma adoração. Nosso Deus, nesse lugar. É uma equativa, não é? 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 É uma equativa, não é?